Eu tenho um amigo, o qual eu meio que obriguei ele a começar a gostar de Blocks Fruits. E eu tô falando nada mais, nada menos, do que o Nicolas, né mano? Pra quem não sabe aí, Nicolas, meu amigo aí de longa data. E ele basicamente começou a gostar, né, de Blocks Fruits aí, graças a mim. Eu comecei a falar, vamos jogar Blocks Fruits comigo, vamos jogar Blocks Fruits comigo. E foi aí que ele basicamente, né mano, começou aí a gostar do joguito, né mano? E desde então ele criou um canal, e aí ele posta os vídeos dele lá de Blocks Fruits. Só que tem uma coisa, né mano, eu como um ótimo amigo, tenho a conta do Nicolas Salva no meu computador. Então eu basicamente consigo ter acesso a qualquer momento e ver o que realmente, né, tipo, tem na conta dele. E de fato, né mano, o Nicolas ultimamente ele não anda contando, conversando muito com o Joãozinho, contando muitas coisas. Então hoje, meus amigos, a gente vai ver aí exatamente o que tem e o que não tem na conta do Nicolas, tá certo? Ele não conta mais, né, porque tipo assim, se ele coloca Robux, eu peço pra ele. Se eu coloco Robux, ele também pede pra mim. Então meio que um não conta, assim, ou outro tá com Robux ali e tal. Então, basicamente, né, vamos ver como é que tá a conta do Nicolas, quais frutas permanentes ele tem, né? O que ele tem ou não tem de Game Pass e vamos lá. Primeiramente, ele tá aqui no Primeiro Mundo. Ele tava aqui num local de girar fruta, não sei se é pra girar fruta, mas já vou fazer essa boa vontade pra você, Nicolas. E vou pegar um frutão, hein? Nossa, hein, que frutão legal. Deixa eu tentar aqui armazenar, pra ver se a gente consegue dar uma armazenadinha na fruta. É, ó, ele já tem, só pode armazenar quatro de cada fruta. Ou seja, já dá pra ver que ele não comprou mais espaço de fruta, né? Tipo, porque antes ele ficava comprando espaço de fruta toda hora. E vamos dar uma olhadinha aqui? Beleza, ele já, nossa, ele deu, caramba, ele deu upgrade em todas as espadas, todas as armas. Bicho tá empenhado, hein, mano? Tá bixigueira. Não, eu venho num negócio desse. Eu tenho que começar fazendo a minha conta, cara, ó. Nossa, ele deu, tipo, upgrade em tudo. Mais três, seis, c... Pera, ele tá, nossa, ele deixou com seiscentos de mais três em todas essas espadas. Aqui ele deixou no trezentos, tem mais alguma que tá diferente. Trezentos e setenta e nove. Trezentos e trezentos e trezentos. Só a Tushita que tá quase quatrocentos ali. Tem umas aqui que, tipo, não tem quase nada. Nossa, o Kano tem noventa de maestria, outras não tem muita coisa. Mas é isso aí, mano. A Soul Gitter trezentos e pouca. A Soul Gitter, acho que é a arma que ele vai mais... Nossa, por que que ele tem trezentos de maestria no rifle bizarro, mano? Bom, vai entender, né? Esse mano Nicolas aí é muito é louco, viu? Tá, de itens aqui, ele pode ser que ele tenha tudo, né? Não sei, não... Mano, eu acho que ele tem tudo. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Acessórios, eu acho que ele tem tudo. Trinta e nove, eu acho que é a quantidade de acessórios. Agora, de fruta, ele tem uma leoparde, três dragons, quatro... Ó! Quatro domínio, quatro venom, quatro shadow, uma massa. Nossa, por que que ele só tá com uma do aqui? Quatro gravidades, três blizzard. Caramba, o bichinho tá... Pão, tá... Eu acho que basicamente o resto ele deve ter quatro de todas, né? Eu acho que deve ter quatro de todas aí, deve ser isso daí. Bom, agora de status, ele tá com uma espada shin e ele tá com a Ioro, que tá com 600 de maestria. E por que que ele tá com uma bomb? Será que ele tá testando algum tipo de combo maluco? E por que que ele tá no primeiro mundo se ele tava testando algum tipo de combo maluco? Não dá pra entender, né, mano? O Nicolas, às vezes, tem um parafuso meio solto aí, né? Algo voltando na caixola. Brincadeira, Nicolas. Você sabe que eu gosto do ser. E, ó, ele tem aqui nenhum reembolso de itens aqui. A gente já viu tudo. Agora, de fruta. Olha! Ó! Ele tem aquilo permanente, a spin permanente, a corte, a mola e a bomb, a fumaça e as espinhos. Aí, por algum motivo, ele não comprou a chama, não tem a falcon, a gelo. A light foi uma fruta que eu dei de presente pra ele. Então, ele tem a light aqui. Eu sei que outra fruta que eu dei de presente pra ele foi a buda. Então, ele tá com a buda aqui permanente. E será que ele tem mais alguma fruta permanente? Não. Ele comprou as mais baratas aqui. Acho que pra falar que ele tem as frutas e depois parou. Deixa eu ver quanto de robux ele tem, né? Pra ver se ele tem. Caramba, que bicho salafrário. Ele tá com 1.561 de robux. Ele tá com os robux aí dos crime, né, mano? Ele tá aí com o robux do crime. E tá, deixa eu ver outra coisa. É... Reviver Chefão. Isso aqui a gente não pode comprar. O dobro de dop. Eu sei que ele tem, porque foi eu que dei de presente pra ele. O dobro de maestria também tem, porque tá aparecendo ali. O dobro de money. Deixa eu ver aqui se já possui este passe. Inclusive, até e ouro fui eu que dei de presente pra ele, né? Agora, será que ele tem o notificador de fruta? Não, ele não tem o notificador de fruta. Hum... Interessante aí, viu, Sr. Nicholas? Eu já posso ver aqui que não tá mostrando pra vocês, né? Mas ele tá com 2.600.000 de balte. Ou seja, ele pode estar possivelmente fazendo um balte hunter aí, né? E, basicamente, eu acho que de resto das coisas dele, ele tem tudo, tipo assim, tudo no... Tipo, ele tem tudo. Ele tem todos os estilos de luta. Ele tá com a Mink como raça, né? Ele não tá, tipo, com outra raça. Eu também não vou trocar nada. Ah! Ah, que não dá pra ver a quantidade de fragmentos. Eu ia falar que eu ia ver a quantidade de fragmentos dele. Mas pra gente ver a quantidade de fragmentos, só aí no segundo mundo. Então, é. Não tem muito, tipo, que a gente possa falar. Só, né? E, cara... Por que... Ele tá com... Nossa, mesmo assim, a gente dá hit e kill aqui. Acho que pela maestria, né? Cara, por que que ele tá com a bomb? Será que, tipo assim, ele girou e falou... Ah, eu vou comer a bomb! Eu vou comer... E aí, ele comeu a bomb? Não sei. Eu sei que ele gosta bastante dessa Soul Gitter aqui, mano. Eu sei que ele fica, tipo, muito, muito... Toda hora, mano. Às vezes a gente vai fazer um vídeo e fica toda hora com essa Soul Gitter, tipo, fazendo barulho. Eu sei que, tipo, é uma coisa que ele gosta bastante. Porque eu tô ligado que o pessoal que, tipo, caça um pouco de bounty gosta muito de ficar, tipo, tirando uns PVPzinho nela, né? E, bom, acho que não tem, tipo, muita coisa, tipo, muita coisa pra gente dar uma futricada aqui. É, obviamente que eu não vou, tipo, prejudicar ele de alguma forma, né? Tipo, mexer em alguma coisa. Eu vou deixar do jeito que está. Era mesmo só pra gente dar, tipo, uma olhadinha, ver como é que ele tá com o Robux. Ele tem ali os seus 1650. É, eu ia pedir alguma coisa pra ele, mas tadinha. Não sei se ele tá, tipo, esperando alguma coisa. Porque a gente sabe que logo, logo o Blocks Fruits tá, tipo, atualizando. Eu até falei pra ele, Nicolas, não fica gastando seus Robux agora. Porque quando atualizar o Blocks Fruits, pode ser que venham frutas novas, né? E não necessariamente que venham frutas novas. Mas podem ter frutas que elas sofram um rework e que elas, tipo, se tornem novas. E aí a gente fica, tipo, puro na vontade de comprar, né? Será que... Ó, deixa eu ver. Vou crescer o máximo. Nossa, não derrotou. Vou criar as minas terrestres aqui. Criar outra explosão dessa. Agarrão. Só mandei uma maco longe. Me autodestruir. Mano. Ó, ele dando dano morto. Oxi. Oxi. Cara, se eu não me engano, antes tinha um bug que você, tipo, quando você derrotava ali o Mamako, você ganhava, tipo, bastante... Bastante fúria da ali do... Da raça. Mas, pelo jeito, não ganhamos nada, não. Bom, mas eu falei pra ele dar uma seguradinha em tal por causa das frutas. Eu acho que talvez ele possa estar fazendo isso. Não sei, tipo, é só uma suposição. Mas, mano, pelo menos a gente viu e... E, cara, eu fiquei com um pouco de... Olha, eu... Tipo assim, eu e o Nicolas, a gente tem uma competiçãozinha, sabe? E agora ver ele ter dado upgrade em tudo isso daqui, eu vou ter que correr atrás disso. Com certeza, mano. Eu não vou ficar aí de... Mano, marcando toca. Eu, com certeza, vou correr atrás disso. Vocês podem ter certeza. Então, mano, a gente tem muito aí. Primeiramente, eu tenho que recuperar a minha conta, né? Que é o mais importante pra poder ter acesso aqui de novo ao Blocks Fruits. E aí sim, e aí sim, eu vou poder, né? De fato, começar a upar e pegar os negócios pra dar upgrade nas minhas armas. Porque, Nicolas, eu vou pegar, hein? Eu vou pegar! Eu vou pegar!